Então minha gente Chegamos nós de novo Mais um de frente com Popovic Quero agradecer a visita De cada um de vocês no nosso canal Você que é novo Que está entrando agora no programa Se curtiu, dá um like Se não gostou, dá um dislike Não tem babado que aqui é a rainha Como eu já falei E é isso gente, se inscreve no canal Coisinhas estão vindo por aí Então é isso gente Segunda-feira agora foi ao ar O terceiro episódio de Academia de Drags Já começou com uma hora De duração Achei cansativo Um pouco de sono Vamos padronizar Ou é 30 minutos Ou é 40 Ou é uma hora Ficou uma coisa meio bagunçada Eu acho Meu ponto de vista Calma E para apresentar o desafio rápido Nesse terceiro episódio Nossa mama Nossa rainha absoluta Silvete Montila Estava lá comandando a prova E não só foi a Silvete que foi não Viu gente Todas as meninas A primeira temporada Estava lá presente Sim meu amor Inclusive eu Com esse modelo Que eu resolvi vir com ele Hoje de novo Só coloquei uns acessórios Umas coisinhas Tô num shiny Tô num shiny Né meu amor Você não entendeu Meu cu Paciência Monaco Eu já tô amarga E olha Teve choço Teve gongação E eu vou falar Não curti não Viu Já tô nervosa mesmo Não curti Mas a gente chegou lá O diretor não falou Que era que a gente ia fazer A gente chegou de supetão Então a gente já chegou Já subiu Já ó Faz uma fileira E vai com tudo A gente foi né Todas bonitas Tal Mas assim gente Aí eles falaram Pra gente um Xaxar a outra Meu amor Ele Ela As meninas Já conhecem a gente Da primeira temporada A gente não conhece Elas ao fundo Eu dei um discurso Né meu amor Que eu já tava engasgada Já tava entalada Com aquela duda Então já dei um discurso Babado Mas hoje ela vai tá aqui Gente Hoje ela vai tá aqui E a gente ó Vai lavar as roupas sujas Viu Porque olha Eu tô boa E pra comentar Eu tenho duas visitas Ilustre Aqui no meu programa Já vou começar Trazendo visita Meu amor Daqui um dia Vai ter um bloco Viu Elas maravilhosas Estou fazendo O maior sucesso Por aí Idra e Musa Von Carter Mas não aqui No meu próximo estúdio Gente Eu chamei minhas irmãs Maravilhosas Idra Von Carter E Musa Von Carter Gente Ó Olha Deu até um pivô Né mulher Se não tiver pivô Não tem grau Estou vendo Estou vendo que estão bonitas Né Olha Só batonzinho É Um delineador E um blush apenas Né É bom Meninas Obrigado por aceitar O meu convite Estou muito feliz De você estar aqui No meu programa de frente Com o Popovic Claro De lá Um sucesso Né Bom sucesso Amém Amém A gente participou Desse terceiro episódio Né Essa terceira semana A gente chegou lá De surpresa Caímos de balão Na verdade Né Não foi Não foi avisado Que nós iríamos fazer Né Um show Um show melhor A gente foi Sochada Porque assim Na verdade Elas conheciam um pouco Mais da gente Porque ela assistiu A primeira temporada A gente não conhecia Muito as meninas Só algumas De Facebook De internet De que é mais da vida Exato Ou às vezes ficava até com medo Né De sei lá Falar alguma besteira Pra elas Enfim Sim Porque a gente não podia usar Talvez um cunho pessoal Exato Por conhecer a pessoa Fora do programa Exato E aí Acho que as respostas As nossas respostas Pelo menos Foram mais vazias Por conta de estarmos Tendo o primeiro contato Com elas Exato Né Então tipo O que falar delas Representava nós oito Aquela cara da Makayla Assim Porque a gente também Tava tipo E agora Essa foi Estávamos perdidas Exato O que vocês acharam Das participantes Nessa temporada Eu gostei Assim De um modo geral Gostei de todas São todas Bem talentosas Eu só achei Que faltou Nelas todas Eu acho que Nenhuma delas Acabou tendo O que a gente teve Na primeira temporada Que foi assim A diferença de personalidades Na primeira temporada Éramos todas Extremamente diferentes Então tipo Vai ser o ar Estou bombardeando tudo A Fefe E eu acho um erro Gente Eu acho um erro Tá Sim Não Eu acho assim Eu acho que é o momento Dela evoluir Porque a gente Também foi Muito bombardeado Mas não adentro Por elas Não Porque elas também Não eram loucas Não Sacaram uma faca Não As próprias ruins Não O que mudou na vida De vocês Depois da Academia de Blacks O que mudou Uma por vez Na minha A de vocês No modo geral Vocês são mudadas Gente Eu vou deixar a Hidra Responder essa Porque ela fala melhor Que eu Eu sou mais inglês Alemão Turco O que mudou A nossa vida É que a gente Começou Depois eu vou pedir Para a produção Colocar aqui embaixo Uma legenda Uma legendinha E mostrar como elas são No passado Gente Eu vou tirar A minha Aqui 15 apartamentos Que a Silvete me deu Porque está se engalfinhando Com as dela Aqui Do Arochi Então Olha Mudou bastante coisa Na verdade A Academia de Drags Foi o que proporcionou A gente Ser O que somos É Nós sermos O que nós somos Hoje A visibilidade O acesso As boates As pessoas As oportunidades As oportunidades Você mesma Conhecemos na Academia de Drags Ajudou muito a gente No começo Na Dange E etc Então Eu acho que O papel da Academia Foi fundamental Para o que somos hoje E mudou Geral Nós éramos Totalmente anônimas Hoje Graças a Deus Pelo menos no centro As pessoas sabem Quem são as vão cá Pois é gente Então assim As pessoas criticam muito A Fefe Mas antes disso O povo esquece Do talento Que ela pode ser O que ela é Na verdade Todo mundo tem um começo Ninguém nasce bonita Ninguém nasce sabendo de tudo A gente vai aprendendo A gente aprende Todos os dias Quando a gente sai Da nossa casa Cada vez que a gente Pega um pincel Para se maquiar A gente aprende Então acho que Tudo vai com evolução E para evoluir Tem que criticar mesmo Mas de vez que Não magoe a pessoa Entendeu Uma crítica construtiva Não é verdade Você falou maravilhoso Agora Papo Não mas realmente Eu brinquei agora Mas o que a Papo falou Tem total Fefe Não se abala Filha Menina Deixa eu fazer uma pergunta Para vocês No programa Qual a sua preferida Minha favorita Para ganhar Cara Eu acho que Tem a ver com Conhecer ela aqui fora Mas eu gosto da Malona E você? Exatamente A Malona também A Malona A gente tem Mesma torcida É a Malona Ela é maravilhosa Eu particularmente Adoro muito a Malona E gosto muito Da Mina Acho ela tão autêntica É A drag dela Não é tipo Para mim A mais Mas eu acho Muito incrível Ela tem a mesma coisa Da Rita De defender A drag dela E não trair De jeito nenhum Bem mais maquiada Bem mais E entre Ela que desita Então é isso Gente Obrigado pelo carinho De vocês Só queria deixar Aqui O nosso canal No Youtube Gente Acessem Dona da Cocada Preta Que está muito legal Cheio de coisinhas Para vocês Exatamente Essa aqui Falando muita merda E ela fazendo maquiagem Achando que é bonita Achando muita merda E vocês precisam conhecer A Tia Sol A Tia Sol Não é carne de sol É sol Tia Sol Maravilhosa Então é isso Gente Obrigado 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 Um beijo E a gente vai ter Uma convidada surpresa Também aqui Quem? Aí já já Vocês vão ver Os lajeitores Então dá um beijo Na bobozinha Aqui Obrigada Gente E assim foi Depois da associação Toda Teve todo aquele babado Eu acho Que quem deveria Ter ganhado Essa prova Era a Nath Dumont Não a Duda E para a prova final Gente Elas tinham que fazer Uma personalidade brasileira Que já foram avisadas Por e-mail Provavelmente Onde choveu A Inês Brasil Para quem não conhece Quem é Inês Brasil Põe aí produção Alô, alô, alô Quem sabe quem sou eu E foi um reteté A primeira dupla Foi a Malona A Mina de Leão Onde elas tinham que fazer Uma depilação íntima A Malona fez a Rita E a Mina fez A velha surda da praça Eu adorei Achei maravilhoso Dei peixas de risada A segunda dupla Se apresentar Foram duas Inês Brasil Isso mesmo Sasha Zimmer Com ela Né querida Fefe Houston A polêmica A babadeira Da edição Isso mesmo E a ocasião Que elas fizeram Foi indo ao médico Uma com a outra Então eu acho Que faltou um pouquinho De texto Não gostei Daquelas bexiga A terceira dupla Foi a Duda Della Russo Com a Sarah Reichman Que fez a Abby Gente Eu adorei A Abby da bicha A Duda Saiu um pouco Do personagem dela Ficou uma coisa Meio A quarta dupla Foram elas Querida A Makayla E a Nath Eu adorei A performance Da Makayla Não conhecia A Bela Gil Confesso que fui Pesquisar no Youtube A Inês Estava muito Engraçada Muito escrota E a música escolhida Para a dublagem Foi To The Ground Da Lorena Simpson Foi o arerê Meu amor A Duda Ficou sem peruca Pegou Caiu de novo Uma ficou Atrás do palco Outra deu espacate A Sasha Abria as pernas Fazia posições Escrota Aqui nesse Brasil A Abby Ficava lá Gracinha Gracinha Foi o RTT Meu amor E foi legal Uma das melhores buscas Que o programa tocou Até agora Para as meninas dublarem Sendo que eu achei Muita gente Em um palco só Quatro bichas juntas Gente Pelo amor de Deus E quem saiu Foi quem Duda e Sara Não concordo Porque eu não achei O texto delas tão Uau não O da Sasha Com a Fefei Estava mais fraco Mas fazer o que E como toda semana A gente traz A eliminada da semana Para fazer um bate papo Rápido com a gente Hoje eu sou babadeira Eu trouxe duas Isso mesmo Estou nervosa mesmo A Silvete estava nervosa lá E eu estou nervosa cá Eu vou chamar aqui No meu Skype Online Ela que é maravilhosa Um carão incrível A Sara Reikman Boa noite Sara Primeiramente Muito obrigado Por aceitar o meu convite De estar participando Dando uma pinta Um close aqui Você que tem um carão Maravilhosa Maquiagens incríveis Vou te fazer Cinco perguntinhas Você está preparada? Boa noite Por vir aqui Querida Tudo bom? Sou eu mesmo Sara Reikman Na versão Sem maquiagem Porque como você está aí De noite Eu estou aqui na Europa Num close horário Diferente Sara Como foi participado A academia de drag Para você? Para mim Participar A academia de drag Foi uma realização De um sonho Porque eu já venho Trabalhando No meio artístico Drag Queens Há mais de oito anos E estar participando De um reality É estar sendo desafiado Também E eu gosto muito disso E foi muito gratificante Qual das participantes Você criou mais afinidade Lógico Qual você menos criou afinidade Olha De cara Quem eu tive mais afinidade Foi a Malona Não teve ninguém Que eu possa falar Que eu tive uma antipatia Logo de cara A única que Logo no começo Teve uma resistência maior Foi a Makayla Que ela demorou Para se intrusar Sara Você achou Sua eliminação Justa ou injusta Fala para a gente Sem medo Eu não achei A minha eliminação Justa Por quê? Eu acredito Que eu fui Bem fiel Aos trejeitos Algumas características Da minha personagem Que é a Hebe Camargo Entre nós Foi muito injusto Mas É É o que tem para hoje Estou aqui Na Europa Qual das meninas Tem sua torcida? E Quem tem minha torcida É a Nath Dumont Que é uma drag Muito bonita Canta É um amor de pessoa Eu gosto muito dela Torço muito Pela Nath Daqui para frente Como você vê Os seus planos Como artista? Bom Meus planos Como artista Eu espero muito Que Com a academia A minha agenda Late Lógico Mas eu Como maquiador Profissional Eu Como o meu foco É maquiagem Eu espero Sinceramente Que novas portas Novas oportunidades Aconteçam E é o que eu Fui buscar Realmente No No programa Sara Quero te agradecer De coração Pela participação Te desejar Muito sucesso Muita luz Nessa caminhada Que só está começando Para você Que você vai trilhar Muitos caminhos Maravilhosos E lógico Agora Minha entrevista Com ela Bate papo De frente a frente Com Gisela Popovic Ela Duda Delo Russo Aqui no nosso estúdio Eu chamei aqui Do meu programa Para entrevistar Duda Delo Russo Isso mesmo? Eu mesma André Amelo Primeiramente Obrigado Por aceitar O meu convite Estar aqui Presente Te desejo Muito sucesso Isso só está começando Eu vou te fazer Cinco perguntinhas De prática Que eu tenho aqui Para a gente dar Uma pimentada Aqui Da bala Deixa eu te perguntar Como foi para você Participar da Academia de Drags? Foi incrível Incrível mesmo Porque quando eu me inscrevi Faz tipo um ano e meio Foi quando eu comecei A me montar E aí quando veio o convite Eu já tinha tipo Começado a Tentar melhorar Make tudo mais Mas ainda é muito Meu começo Sabe? E aí estar do lado De pessoas Que estão tipo Já há um bom tempo Se montando Para mim foi bem incrível Uma experiência Para eu aprender Muitas coisas Através da Rita Eu conheci o circuito pop E é onde você se destaca Bastante Pelos seus visuais Diferenciados Que você costuma falar Entre as Para poluição Que eu acho que você está Belíssima hoje Obrigada Eu acredito Eu no meu ponto de vista E qual das participantes Você criou mais afinidade E lógico A que você menos Teve afinidade A participante Que eu mais queria Afinidade É provavelmente A Sarah Porque a gente fez O último desafio Junta e tudo mais Mas eu já conhecia A Malona E como eu já conhecia Ela A gente continuou Trocando figurinhas Depois do programa E tudo mais E já foi na oficina E tal Então acho que Provavelmente é ela E a que eu menos Queria afinidade Acho que não precisa responder Que é a Fefe Mas eu nunca tive Afinidade com ela Quer dizer muito pelo contrário A gente tinha menos Que afinidade Mas o que aconteceu Moleque Quanta gente Entre você e a Fefe Então Bi tem dois lados Tipo Tem dois lados Sabe Tem um lado De que a gente Já não se gostava Antes do programa Todo mundo acha Que é tipo Um odinho gratuito Mas a gente já Não se batia Antes do programa Mas eu confesso Quando você falou Sobre Fefe Houston Memes no Facebook Dei pause E fui procurar Deixa Essa página Foi você que fez Não foi Eu conheço Eu conheço Até quem fez Mas não foi eu que fez A página Fala pra gente Eu não posso Fala Eu gosto de polêmica Posso Eu preciso de seguidores Eu falo pra quem Me mandar nude Na minha inbox Deixa eu te perguntar E você achou Sua eliminação Justa ou injusta Seja sincera Abre seu coração Esse é o momento Ai Regina Vou pato Eu não acho Que tenha sido 100% justa A Fefe sabia Dublar a letra da música Mas eu acho que Mesmo ela sabendo dublar Não se destacou Na hora da lip sync Então como ela pegou Todo o processo do programa Eu acho que Eu tive um bom desempenho No primeiro episódio E no segundo também Não sinto que eu fui tão mal Sabe E aí tipo Todos os episódios falavam mal Da maquiagem da Fefe Etc E ela é uma pessoa Ela acha que a gente fala Pra gente tá Sei lá Querendo acabar com ela Mas eu zoa Às vezes porque eu quero Que a pessoa melhore Sabe Eu só melhorei Minha maquiagem Porque E ainda preciso melhorar Muito mais Mas porque pegaram muito 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 no meu pé E deixa eu te fazer uma pergunta E qual De lá Quem ficou agora Qual é a sua torcida Eu tenho dois aspectos De torcida Quanto a performance Que eu sei que a Sasha Ela arrasa muito E quanto a look Visualmente A Malona É muito forte Duda Deixa eu te perguntar E daqui pra frente Quais os seus planos Depois do programa Eu vou lançar O 15 dias de Duda Que são 15 dias montadas Meu E aí eu peguei Várias coisas Da minha cabeça Tipo desenhos animados Filmes Coisas que eu sempre quis fazer Mas não dava pra usar Na balada Tem milhares de coisas Da minha cabeça Que eu tentei juntar E fazer 15 dias seguidos Montadas Que vai estar no meu Facebook Cada dia eu posto uma foto De uma montação diferente Vou viajar Já fechei Rio de Janeiro Outras cidades Viajada gente famosa Tudo não é briga O meu mundo não pega não Que eu tô com o Lu Vai me manchar de rosto Abalou Duda Eu nem trouxe a sua catuaba Amiga A produção Pois vai Tá faltando a Queve Tá babado Então curte Quem gostou Quem não gostou Dá um dislike Não tem babado Que aqui é a rainha Foi uma honra Poder te conhecer um pouco mais Te receber aqui no nosso estúdio Ver você se maquiar Eu me arrumar Foi gostoso Acho que o que aconteceu lá no passado Não sei Aquela mal comunicação nossa Acho que hoje em dia A gente não é uma das melhores amigas A gente não tem muito convívio De conversar todo dia no ar Mas sempre que a gente tiver A gente se respeita Tem um carinho pela outra Isso é primordial na noite Exatamente Te desejo muito sucesso Como ganhadora do primeiro programa Tipo falo Que independente de ganhar ou não Nem sempre é quem prevalece Quem ganha Nem sempre quem ganha É quem prevalece Entendeu Você vai trilhar aí Um caminho maravilhoso Muito sucesso E muita coisa né gente Que a gente precisa Porque a consumação Não paga peruca Nem maquiagem Tá meu amor Exatamente E eu tô sabendo Que você quer deixar um recadinho Aproveita o espaço Só queria deixar um beijo Para todos os meus fãs Que me acompanham Fãs mulher Eu tenho os little catuabas Os little guaches Mas eu queria dar um recado Para quem se sente diferente Sabe Quem se sente diferente No meio drag Não tenha medo De ir para a balada Diferente desse jeito Não tenha medo De levar olhares diferentes Que foi assim Que eu fui E consegui me destacar Sabe Então se monte Sem medo Sabe Se inscreva no programa Próxima temporada Vá fazer isso Que você ama Sabe Que isso É o que mais Me deixa Com uma sensação De liberdade Que mais flui Em minha mente E é o que eu mais gosto De fazer Eu fico muito feliz De poder estar participando Do programa Poder ter participado Do programa E poder levar Isso que eu faço Essa arte que eu faço E obrigado pelo convite Eu amei E deixa suas redes sociais Minhas redes sociais Aqui Duda Delo Russo No Instagram Tudo junto Snapchat Duda Delo Russo Tudo junto E no Facebook Duda Delo Russo Eu mesma E no Hornet Duda Delo Brincadeira Então é isso Gente A gente vai se despedindo Aqui De frente com o Popovic Com essa artista maravilhosa Que só está começando Na noite de São Paulo Duda Delo Russo E é isso Gente Assim a gente encerra Mais um De frente com o Popovic Quero agradecer A audiência O carinho de vocês Tá Mais uma vez Eu falo Quem gostou Dá um like Quem não gostou Dá um dislike Não tem babado Se inscreve no meu canal Curte lá Minha fanpage De frente com o Popovic E o meu Facebook Gisela Popovic Quem quiser mandar nudes Estou à disposição Gente Estou solteira